A utilização de pedras brancas e pretas na calçada madeirense marcou os séculos XVIII e XIX, mas as primeiras referências são de Gaspar Frutuoso, no século XVI. Considerada uma referência do arquipélago da Madeira, a calçada madeirense é anterior à calçada portuguesa e tem uma forma distinta, com pequenas pedras roladas encontradas nas praias e leitos das ribeiras. A pedra branca carbonatada tinha origem no Porto Santo e São Vicente, na Madeira. A preta, o basalto, é comum em toda a ilha. Os padrões eram inspirados no bordado madeira. Algumas das calçadas continham mensagens deixadas por membros da maçonaria. A partir dos anos 50 do século XX, a extração de pedra branca teve um declínio, por ser um trabalho exigente e mal remunerado. O surgimento de novos tipos de pavimento também contribuiu para o declínio da aplicação da pedra natural. Mas uma parte da secular calçada madeirense sobreviveu.